Vou iniciar uma série de vídeos agora, que são os vídeos que eu me propus a desenvolver e fui amplamente cobrado lá no YouTube, que é a série de vídeos explicando como desenvolver um Flipper do zero, ou quais são as alternativas para que vocês possam desenvolver um projeto parecido com o Flipper, ou para desenvolver os seus próprios gadgets. Não precisa ser necessariamente o Flipper, não precisa ter as mesmas funcionalidades do Flipper, mas eu gostaria de trazer para vocês algumas alternativas que são bem mais baratas e que podem, com um pouco de código, trazer algumas funcionalidades que vão ajudar vocês no desenvolvimento de testes de invasão, ou em pesquisa de vulnerabilidades, em análise de vulnerabilidades, em atividades de Red Team, operações de Red Team, que envolvam a parte física e outras atividades que são decorrentes dessa área de segurança ofensiva. Eu gostaria de trazer, além dos dispositivos que vocês já viram eu apresentar, que são os dispositivos da família M5, que é o M5 Stack, o M5 Stick, o M5 Card Pilter, o M5 Atom, entre outros, e eu vou mostrar todos esses dispositivos, eu quero mostrar alguns dispositivos da LilyGoal também, que são boas alternativas para você que está começando e quer desenvolver alguma coisa na área. Então, eu gostaria de mostrar um dos dispositivos da LilyGoal que eu recebi recentemente, recentemente, que é esse, o T-Embed. Esse T-Embed tem um ESP32-S3 e essa versão que parece com o Flipper, que é a versão laranja com branco, ele, se não me engano, perde a funcionalidade de cartão de memória. Não é de cartão de memória, pessoal, ele perde a funcionalidade de microfone, se não me engano, porque ele vem com o microfone, alguns modelos dele, mas ele ganha duas funcionalidades muito importantes. Ele ganha o leitor e gravador de NFC, igual o do Flipper, e ele ganha também o rádio sub-Gigahertz, que é o CC-1101, que é igual o do Flipper também. Então, olha só que incrível. Esse brinquedinho aqui vem com o CC-1101 e vem com o leitor NFC, RFID-NFC, e é da LilyGoal. É importante notar que essa versão, vocês têm que comprar exatamente a versão que vem com esses dois, que vem com esses dois dispositivos embarcados no circuito, na placa de circuito impressa, porque elas são opcionais e o dispositivo é mais caro. Quando você pede com esses dois circuitos integrados, que é tanto o circuito integrado que vai fazer a leitura e gravação de NFC, quanto o circuito integrado que vai fazer a transmissão e recepção sub-Gigahertz, esses dois, obviamente, geram um custo, e esse custo é transmitido para o consumidor, para quem compra. Então, existem outros modelos que não têm esse rádio e o leitor de NFC e RFID, ele é mais barato, e ele tem, ao invés disso, ele tem um microfone extra. Então, você consegue fazer algumas coisinhas diferentes aí. Por que ele perde esse microfone? Provavelmente por dificuldade no I.O. Dentro do ESP32-S3, é provável que ali exista uma dificuldade de portas digitais, de entradas e saídas, e não foi possível colocar tudo de uma vez, ou por algum problema relacionado a custo ou dificuldade na carcaça, para colocar no circuito, no projeto. Eu acredito que seja justamente por um problema de I.O. mesmo. Não fui atrás para ver, de fato, o que é o problema, mas é provável que seja um problema de I.O. Então, gente, o meu objetivo com essas aulas, com esse mini treinamento, com esse workshop relacionado a desenvolvimento, não é fazer, de fato, um flipper do zero, mas é mostrar para vocês que existem alternativas, e mostrar os primeiros passos para desenvolver software, desenvolver firmware para essas alternativas. E mostrar para vocês também que existe uma comunidade que já está desenvolvendo softwares para essas alternativas, e que essa comunidade está ativa, e você pode ajudar essa comunidade. Você pode se beneficiar dessa comunidade, pegando o código desse pessoal, e modificando, e aumentando, e ajudando a implementar, como também pode desenvolver o seu código, e apresentar para essa comunidade, e incrementar a software dessa comunidade, também. Então, eu vou mostrar para vocês, ao decorrer dessas aulas, e que serão postadas também parte dessas aulas no YouTube, não a aula completa, mas parte dessas aulas serão postadas no YouTube, eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas da M5, da M5 Stack, sendo elas, como eu já disse, o Card Builder, alguns dos sensores que a M5 Stack vende, porque ela tem uma série de sensores que usa I2C para se conectar, então, você consegue usar o conector Groove para se conectar, inclusive, dá para usar sensores da M5 Stack. No Lili Go, no T-Embed da Lili Go, eu quero mostrar também outras versões da Lili Go, que é, por exemplo, esse T-Deck, que é para as pessoas que gostam de LoRa, por exemplo, ou que querem fazer um dispositivo integrado, como se fosse uma espécie de celular, que já tem tecladinho, que já tem uma tela embarcada um pouquinho maior, parece um... E já tem um mouse, um trackball, parece um antigo daqueles antigos BlackBerrys, o teclado, inclusive, é um teclado BlackBerry. Além da Lili Go, eu quero mostrar para vocês também como está o panorama do Flipper hoje, porque o pessoal que tem o Flipper hoje em dia, tem uma boa parte das pessoas que compraram o Flipper e não tem um referencial ali para começar ou não tem projetos interessantes ou não consegue ele se mexer muito bem para extrair o melhor potencial do Flipper. Então, eu queria atuar nessas três frentes. Eu queria mostrar para vocês projetos legais do Flipper, projetos legais da Lili Go e da M5 Stack, mostrar para vocês como é que faz o flash do firmware nesses dispositivos. E daí você resolve ali qual você quer comprar, o que você quer implementar ou se não quiser comprar nenhum também, fica como conhecimento. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês também é um básico para se desenvolver um pouco de código para a M5 Stack ou para o Lili Go ou para o Flipper. A gente pode ver ali como é que faz uma aplicação para o Flipper, um .fap para o Flipper ou como se desenvolve ali uma aplicação para o T Embed, ver alguns repositórios no GitHub que já estão desenvolvendo aplicações para o T Embed ou para o TDEC ou para o M5 Stack Card Pilter, entender como essas aplicações funcionam e modificar algumas dessas aplicações para que elas reflitam aí as suas necessidades. você pode pegar o código, fazer um fork desse código, adicionar alguma função nesse código, depois você pode falar com o desenvolvedor original e talvez levar o seu código para o projeto base. Então olha só que legal, aí a gente pode ir criando uma comunidade onde nós podemos ter tanto Flippers, quanto dispositivos da Lili Go, quanto dispositivos da M5 Stack e às vezes algum outro dispositivo também. O que eu quero com isso tudo? Primeiramente eu quero ajudar a desenvolver essa comunidade porque eu acho legal, eu acho interessante esse tipo de projeto e eu quero contribuir de alguma forma, mesmo que não seja desenvolvendo propriamente dito código para o Flipper open source, mas eu quero estimular que pessoas desenvolvam isso. Eu acredito que como eu tenho um pouco mais de seguidores que o normal nessa área, eu consigo atingir mais pessoas e talvez pessoas que estejam interessadas em desenvolver alternativas para o Flipper ouçam o meu apelo e se juntem à comunidade do Hacking True para que a gente possa desenvolver determinados Firmers para variados tipos de Hardware, ok? É claro que isso também me beneficia porque eu tenho um treinamento em Hardware Hacking. Então, se você achar legal as minhas aulas, você provavelmente vai procurar o meu treinamento de Hardware Hacking e talvez um dia você venha a comprar esse treinamento. Claro que eu preciso arrumar dinheiro para comer, né? Todo mundo precisa comer. Então, é essa a minha proposta. Eu quero trazer para vocês algumas novidades dessa área. Eu demorei um pouco para fazer review sobre o Flipper, para mostrar informações sobre o Flipper, porque o panorama do Flipper hoje em dia é tão dinâmico e agora está um pouco mais... Deu um slowdown, assim, mas era tão dinâmico que mudava tudo de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Então, não compensava fazer vídeos muito técnicos sobre o Flipper porque o firmware dele mudava com muita constância. Às vezes você mostrava alguma função e aquela função ficava desatualizada muito rápido ou tinha updates daquela função uma vez por semana ou, sei lá, às vezes até mais que uma vez por semana. Agora eu acho que já vale a pena mostrar alguns softwares do Flipper, alguns pontos FAPs, porque são scripts ou aplicações do Flipper, digamos assim, que vão perdurar, são aplicativos para o Flipper. Por outro lado, eu acho que alternativas para o Flipper já estão maduras no ponto de vista do hardware, claro, já estão maduras o suficiente para que a gente comece a utilizar essas aplicações comerciais ao invés de desenvolver do zero o hardware. Flipper 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 Obrigado.